Marcos capítulo 10 Casamento e separação Também encontraram essa passagem em Mateus capítulo 19 Versículo 1 ao 12 Partindo dali Partindo dali foi Jesus Para a região da Judéia E para o outro lado do Jordão E outra vez Grande multidão chegou-se a ele e Como era seu costume Passou a ensinar as pessoas ali reunidas Nota de rodapé 1 Os capítulos de 1 a 9 Relatam o ministério de Jesus na Galiléia De 10 a 15 Focalizam a outra parte da missão do Senhor Já na Judéia Alguns fariseus se aproximaram de Jesus E para colocá-lo à prova Questionaram É permitido ao homem Separar-se de sua esposa Inquiriu-lhes Jesus O que lhes ordenou Moisés E eles replicaram Moisés permitiu Que o homem desse a sua mulher Uma certidão de divórcio E a mandasse embora Esclareceu-lhes Jesus Moisés, Moisés Vos deixou escrita Essa lei por causa Da dureza Da dureza Dos vossos corações Nota de rodapé 2 O ser humano Por causa de sua pecaminosidade inata Tem a forte tendência De se ater mais ao teor da lei Do que ao seu espírito Tanto Jesus Como todo judeu convicto Reconhece a plena autoridade da Bíblia Cristo não nega o ensino registrado Em Deuteronômio capítulo 24 Reciclo 1 Mas revela que a separação Ou divórcio Jamais foi o plano de Deus Para os matrimônios Os fariseus não estavam Conseguindo discernir Entre a vontade absoluta de Deus E sua permissão Levando em conta a fraqueza humana Diante do pecado A separação entre marido e mulher Nunca contou com a aprovação de Deus A não ser como o menor entre dois males O termo grego Skelerocardia Sempre usado no original espiritual Para denotar um tipo de coração Inflexível e arrogante Traduz Um estilo de vida Permanentemente em rebelião Contra Deus E sua palavra Entretanto No princípio da criação Deus os fez homem E mulher Por esta razão O homem deixará pai e mãe E se unirá A sua esposa E os dois se tornarão Uma só carne Dessa forma Eles já não são dois Mas sim Uma só carne Nota de rodapé 3 O casamento Cria um novo tipo De relação familiar Gênesis capítulo 29 Verso 14 Onde o amor E a vida conjugal São exclusivos Efésios capítulo 5 Versículo 30 A santidade no casamento Faz parte do plano original De Deus Para o homem E a mulher Portanto O que Deus uniu Não separe o ser humano Mais tarde Quando estavam em casa Uma vez mais Os discípulos indagaram Jesus Sobre o mesmo assunto Então Ele lhes explicou Todo homem Que se separar De sua esposa E se unir A outra mulher Estará cometendo adultério Contra a sua esposa Da mesma maneira Se uma mulher Se divorciar De seu marido E se casar Com outro homem Estará igualmente Caindo Em adultério Nota de rodapé 4 Jesus usa Sua autoridade Para invalidar A doutrina rabínica Da sua época Que não considerava O adultério Do homem Contra A sua esposa Na prática judaica O marido Podia mandar Sua esposa Embora de casa Por qualquer motivo E sem qualquer direito Ou mediação jurídica Por isso Jesus salienta Que Deus Nosso juiz É quem promove A união das pessoas O homem Ao separar-se De sua esposa Coloca-se igualmente Sob condenação divina Jesus abençoa As crianças Mateus capítulo 19 Versículo 13 Ao 15 Lucas capítulo 18 Do versículo 15 Ao 17 E aconteceu Que as pessoas Traziam crianças Para que Jesus Lhes impusesse A mão Mas os discípulos Repreendiam o povo Todavia Quando Jesus notou O que se passava Ficou indignado E lhes advertiu Deixai vir a mim Os pequeninos Não os impeçais Pois deles Pois deles É o reino dos céus O reino de Deus Deixai vir a mim As crianças As criancinhas Não as impeçais Porque delas É o reino de Deus Com toda certeza Vos asseguro Aquele que não receber O reino de Deus Como uma criança Jamais Terá acesso a ele Em seguida Abraçou as crianças Impôs-lhes As mãos E as abençoou Nota de rodapé 5 Só aquele Que aceitar O reino de Deus Com o coração Receptivo e puro De uma criança Como um dom Gracioso do Senhor Poderá desfrutar Plenamente De todos Os seus privilégios Efésios capítulo 2 Versículo 8 E versículo 9 O homem que desejar O homem que deseja Possuir tudo Também encontraram Essa passagem Mateus capítulo 19 Do versículo 16 Ao 30 Em Lucas capítulo 18 Do versículo 18 Ao 30 E Colocando-se Jesus A caminho Correu um homem A seu encontro E ajoelhando-se Indagou-lhe Bom mestre O que devo fazer Para dar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus Porque me chamas bom Ninguém é bom A não ser Um que é Deus Nota de rodapé 6 Jesus procura Ajudar o homem A refletir Sobre a soberania De Deus Só ele É bom No sentido absoluto Assim Referir-se A Jesus Como bom Seria o mesmo Que chamá-lo De Deus Ele é o único Caminho Para todo ser humano Independentemente Do seu grau De instrução Nacionalidade Cultura O poder econômico Político E financeiro Lucas Em Lucas Capítulo 18 Do versículo 18 E 19 Informa que este homem Era Importante E a expressão No original Nos leva a pensar Em um membro Do concílio Ou do tribunal Oficial Dos judeus Do STF Mateus diz Que era um homem Que era um jovem rico Mateus Capítulo 19 20 Religioso Cheio de planos E vontade De acertar Pronto a pagar Pelo que desejava Adquirir Tu conhece os mandamentos Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Não enganarás ninguém Honra A teu pai E a tua mãe Nota de rodapé Os judeus e cristãos São proibidos De cometer fraudes Esse mandamento Tem a ver Com a cobiça Nesse trecho Jesus Nesse trecho Jesus decidiu Mencionar Seis ordenanças Contra atitudes Erradas Em relação Ao próximo Êxodo Capítulo 20 Do versículo 12 Ao 16 Deuteronômio Capítulo 5 Do versículo 16 Ao 21 Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Não enganarás ninguém Honra a teu pai E a tua mãe Ao que o homem Declarou mestre Tudo isso Eu tenho obedecido Desde quando Era criancinha Desde minha adolescência Então Jesus O olhou com compaixão E lhe revelou Contudo Te falta algo Mais importante Vai Vende tudo o que tens Entrega-o Aos pobres E receberás Um tesouro No céu Então Vem Me segue Nota de rodapé 8 Jesus não está Interessado Em que o homem Se torne pobre Mas sim Que humildemente Se lembre De que a ordenança Mais importante É amar a Deus Sobre Todas As coisas Exatamente Exatamente O primeiro Mandamento Da lei Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 4 E 5 O jovem Tinha a ideia De um tipo De obediência exterior Filipenses Capítulo 3 Versículo 6 Normalmente Ensinada Nas sinagogas Aos meninos A partir dos 13 anos Idade Em que passavam A assumir A responsabilidade Maior idade penal De cumprir Os mandamentos Da lei Vai Vende tudo Que tens Entrega Aos pobres E receberás Um tesouro No céu Então vem Segue-me Diante disso O homem abateu-se Profundamente Ficou triste E retirou-se Entristecido Pois possuía Muitos bens Com Deus Tudo é possível Também contra Essa passagem Mateus Capítulo 19 Do versículo 23 Ao 30 Lucas Capítulo 18 Do versículo 24 Ao 30 Então Jesus Observando ao redor Declarou aos seus discípulos Quão difícil É para aqueles Que possuem Muitos bens Ingressar No reino de Deus Os discípulos Ficaram perplexos Diante de tais palavras No entanto Jesus insistiu Em lhes afirmar Filhos Entrar no reino De Deus É de fato Muito difícil É mais fácil Passar um camelo Pelo fundo De uma agulha Do que um rico Entrar no reino De Deus Os discípulos De joelhos Tem acesso Ao reino de Deus Isto só é possível Isto só é possível A Deus Que por sua vez Oferece-se dom Graciosamente Aos seus E Jesus Fixando neles O olhar Lhes revelou Para o homem Isso é impossível Todavia Não para o Senhor Pois para Deus Tudo é possível Então Pedro Começou a declarar Para Jesus Eis que nós Tudo abandonamos Para te seguir Garantiu-lhes Jesus Com toda certeza Vos asseguro Que ninguém há Que tenha deixado Casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Ou bens Por causa de mim E do Evangelho Que não receba Já no presente Cem vezes mais Em casa Irmãos Irmãs Mães Filhos E propriedades E com eles Perseguições Mas No mundo futuro A vida eterna Todavia Muitos primeiros Serão Últimos E muitos últimos Serão primeiros Nota de rodapé 10 Nenhuma obra Ou ministério Tem valor A menos que esse trabalho Seja movido Pelo amor a Deus E ao próximo 1 Coríntios 13 Versículo 1 ao 3 A fraternidade Produzida pelo Evangelho Faz os cristãos Uma grande família Atos capítulo 2 Do versículo 44 Ao 47 Atos capítulo 4 Do versículo 32 Ao 35 Romanos capítulo 16 Versículo 13 Juntamente com as Imensas e deliciosas bênçãos Virão as provas Perseguições E o sofrimento Afim de moldar O caráter do discípulo A imagem De Cristo O julgamento final Trará muitas surpresas É preciso ficarmos alertas Em relação ao pecado Da arrogância E do orgulho Lembremos-nos Dos destinos finais De Judas Iscariotes Lembremos-nos Dos destinos finais De Judas Iscariotes Que foram escolhidos Por Jesus Como um dos seus Doze apóstolos E Paulo Anteriormente Um perseguidor De cristãos E que trocaram De posição no reino Mesmo Nesta vida O importante Não é Começar bem Mas terminar Bem Jesus outra vez Predia sua paixão Mateus capítulo 20 Do versículo 17 Ao 19 Lucas capítulo 18 Do versículo 31 Ao 34 E sucedeu que Estavam no caminho Subindo para Jerusalém Jesus À frente Os conduzia Os discípulos Estavam admirados Enquanto os demais Seguidores Sentiam medo Uma vez mais Ele reuniu À parte Os doze E compartilhou O que Ele aconteceria Nota de rodapé 11 Esta É a última viagem De Jesus À Jerusalém Iniciada Na cidade De Efraim João capítulo 11 Versículo 54 Indo para Galiléia Lucas 17 11 Mais ao sul A Jericó Passando Pela região Da Pereia Lucas 18 35 Depois Até Betânia Lucas 19 29 Chegando a Jerusalém Lucas 19 41 Jesus Estava sendo Seguido Por uma multidão De Romeiros A caminho Das celebrações Da Páscoa Em Jerusalém Comparando-se Mais Essa predição Da paixão De Cristo Com as demais Encontramos Vários detalhes Proféticos Todos Cumpridos Nos últimos Dias E horas Do Ministério De Jesus Na Terra Eis que subimos Para Jerusalém E o Filho Do Homem Será entregue Nas mãos Dos chefes Dos sacerdotes E dos mestres Da lei Eles o condenarão A morte E o entregarão A gentios Que zombarão Dele Lhe cuspirão Torturarão E finalmente O matarão Contudo Após três dias Ele ressuscitará No reino Servo É o mais Poderoso Mateus Capítulo 20 Do versículo 20 Ao 28 Foi então Que Tiago E João Filhos de Zebedeu Chegaram mais perto Dele E lhe solicitaram Mestre Desejamos Desejamos que nos Conceda Que nos concedas O que vamos Te pedir Ele Indagou Jesus Que quereis Que eu vos faça Ao que rogaram Permite-nos que Na tua glória Nos assentemos Um A tua direita E o outro E o outro A tua esquerda Ponderou-lhes Jesus Não sabeis O que estáis pedindo Podeis vós beber Do cálice Que eu vou beber E ser batizados Com o batismo Com o que Estou sendo batizado Nota de rodapé 12 A expressão Usada originalmente Por Jesus Aqui traduzida Por beber Do cálice Significa em hebraico Compartilhar O mesmo destino De alguém No antigo testamento O cálice de vinho Era usado Sempre Era sempre Usado Como a metáfora Em relação A ira de Deus Contra o pecado E Especialmente Contra a rebelião Deliberada Do ser humano Salmo 75 8 Isaías 51 Versículo 17 Ao 23 Jeremias 25 Do versículo 15 Ao 28 Jeremias 49 Versículo 12 Jeremias 51 Versículo 7 Portanto O cálice Que Jesus Que Jesus Tinha de beber Diz respeito Ao castigo divino Aos pecadores Que ele mesmo Suportou No lugar De toda a humanidade Condenada Jesus Jesus usa a palavra Batismo Cujo significado Tem a ver Com o mergulho Na água Para enfatizar Seu mergulho No mais profundo Dos sofrimentos Para nos salvar Da pena Do afastamento Eterno Do Pai Lucas capítulo 12 Versículo 50 Romanos capítulo 6 Versículo 3 E Versículo 4 Podemos Replicaram eles Então Jesus Lhes revelou Sim Bebereis o cálice Que eu bebo E de fato Recebereis o batismo Com que eu Sou batizado Todavia O assentar-se A minha direita Ou a Minha esquerda Não cabe a mim Conceder Esses lugares Pertencem A aqueles Para quem Foram preparados Assim que Outros dez Ouviram esse assunto Ficaram indignados Contra Tiago e João Jesus Por sua vez Os convidou E orientou Os convocou E orientou Sabeis que Aqueles Que são considerados Governantes Das nações As dominam E as pessoas Importantes Exercem poder Sobre elas Contudo Não é assim Que ocorre Entre vós Ao contrário Quem desejar Tornar-se Importante Entre vós Deverá ser Servo E quem Ambicionar Ser o primeiro Entre vós Que se dispõe A ser o escravo De todos Por quanto Nem mesmo O filho do homem Veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate De muitos Nota de rodapé 13 Este é considerado Por muitos teólogos E exegetas Como o versículo Chave de Marcos Jesus veio ao mundo Como O único Servo Só ele é bom Ele é a síntese Do bem Quem viveria Entregaria Sua vida A morte Para a redenção De todo ser humano Que nele crer Como profetizou Claramente Isaías Isaías 52 13 Até Isaías 53 12 A palavra Resgate Em seu sentido Original Traz o significado Do preço total Pago Pela libertação De um escravo No original grego A palavra Diáconos É usada Para demonstrar Essa atitude De Jesus Bem como Serviço voluntário Movido por amor De um cristão E ajuda Ao seu próximo A expressão Grega Doulos Significa O serviço Obrigatório Do escravo Relaciona-se E relaciona-se Nosso procedimento Dentro Da comunidade Cristã A cura Do cego Bartimeu Mateus capítulo 20 Do versículo 29 Ao 34 Lucas 18 Do versículo 35 Ao 43 Chegaram pois A Jericó Quando Jesus E seus discípulos E mais uma grande Multidão Estavam deixando A cidade O filho de Timeu Chamado Bartimeu Que era cego Estava sentado À beira Do caminho Pedindo esmolas Assim que ouviu Que era Jesus De Nazaré Começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Muitos O advertiram Severamente Para que calasse Para que se calasse Contudo Ele gritava Ainda mais Filho de Davi Tem compaixão De mim Nota de rodapé 14 Essa é a única Passagem Marcos Em que o título Messiânico É dirigido A Jesus De Nazaré Como forma De tratamento Isaías 11 Versículo 1 ao 3 Jeremias 23 Versículo 5 e 6 Ezequiel 34 Versículo 23 e 24 Mateus capítulo 1 Versículo 1 Mateus 9 e 27 Foi então que Jesus parou e pediu chamar-o E assim foram chamar o cego Ânimo homem Levanta-te Ele te chama Jogando sua capa para o lado Deu um só salto Colocou-se em pé E foi ao encontro de Jesus Indagou-lhe Jesus Que queres? Que eu te faça Rogou-lhe o cego Raboni Mestre Que eu volte a enxergar Nota de rodapé 15 Bartimeu falando em aramaico A língua familiar De Jesus O chama de Raboni Raboni Que significa Meu Mestre E Jesus lhe ordenou Vá em frente A tua fé te salvou No mesmo instante O homem recuperou a visão E passou a seguir Jesus Pelo caminho